Olá! Você se lembra de mim? Minha voz não mudou nada, mas os meus cabelos da barba... Eu sou Alexandre Mota e hoje nós vamos falar sobre dor e queimação nos pés. Quem fez essa pergunta foi o Arley Machado. O Arley. O Arley. Quem fez essa pergunta foi Arley Machado. Que exercícios fazer para dor e queimação na planta dos pés e forma até um caroço bem dolorido no arco do pé? Bem Arley, é o seguinte. Muitas vezes a gente não tem noção da importância do pé para o equilíbrio e para a saúde do corpo da gente. As informações que o pé manda para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso central, são capazes de organizar a postura, organizar tônus, tensão muscular e organizar uma série de outras coisas. E ao mesmo tempo, por outro lado, os pés podem sofrer de compensações de problemas em coluna lombar, quadril, joelho, tornozelo. Na última live que a gente fez aqui no canal, eu falei sobre essas questões das mãos e dos braços terem influência do ombro, quase não sai ombro, dos ombros e da coluna cervical. Então, os pés é quase que a mesma coisa, só que eles sofrem influência de tudo que vem de cima, ou seja, o resto do corpo inteiro praticamente. Certo? Mas tem duas coisinhas, três na verdade, que dá para a gente fazer, que pode melhorar bastante essas questões de desconforto, dor, queimação, que acontecem principalmente na planta, na sola do pé. A primeira dela é com relação à mobilidade dos ossos do pé. Para isso, para melhorar a mobilidade de todos os ossos do pé, todos os 26 ossos que nós temos no pé, a gente pode fazer um movimento de torção. Para isso, com uma mão, no caso, se eu for trabalhar o pé direito, minha mão esquerda segura no calcanhar, e minha mão direita vai segurar nos raios do pé, ou seja, um pouco abaixo dos dedos, tá certo? Um pouco antes dos dedos. E aqui eu vou fazer movimentos de torção, para um lado e para o outro. Capricha, tenta, não é questão de velocidade, não é fazer rápido, é você fazer até o limite, trouxe até o máximo, volta até o máximo, vai fazer um movimento contrário, tá? Como se fosse torcendo um pano. Vai até o limite, vem até o limite. Vai até o limite, vem até o limite. Vai até o limite, vem até o limite. Faz isso 20 vezes com cada pé, isso vai ser mais do que suficiente para melhorar o movimento global do pé, na verdade, e principalmente essa região, essa relação entre o calcanhar e o maléolo, aquele ossinho do lado de dentro do pé, tá? Por essa região aqui, passam alguns vasos sanguíneos, mas principalmente passa o nervo tibial, que ele vai enervar, ele é responsável pelas sensações da sola do pé. E é muito comum, esse movimento do calcanhar está diminuído, e pressionar, comprimir esse nervo. E aí o resultado, o resultado são dores, queimação, exatamente na sola, na planta do pé. Uma outra coisa que a gente pode fazer, ainda diretamente no pé, é trabalhar um pouco a tensão da fáscia, que ou seja, esse tecido que fica embaixo do pé. E normalmente é esse tecido, a fáscia, que causa aqueles nódulos, aqueles caroços, como o Arley, ou a Arley falou, tá bom? Então, como é que você vai fazer isso? Com o polegar, você vai, como se fosse desenhando, partindo do calcanhar, até cada um dos dedos, vai desenhar uma linha. Só que, apertando, até onde você conseguir. Para o dedão, do calcanhar, para o segundo dedo, do calcanhar, até o terceiro dedo, do calcanhar, para o quarto dedo, e do calcanhar, para o mindinho. E faz isso várias vezes. Pode usar o intervalo da novela, o intervalo do jogo. Deu o intervalo, tá lá brincando, fazendo esse leque do calcanhar, até cada um dos dedos. A segunda coisa, é relação entre quadril, joelho, e o próprio pé. Joelho, eu já falei muito, inclusive, há dois, três vídeos atrás, eu já falei algumas coisas, sobre joelho. Nós temos uma série aqui no canal, chamada Tchau, Dono Joelho, que tem, acho que quase dez partes, dez vídeos diferentes, falando sobre problemas diferentes de joelho, como melhorar, esses problemas diferentes de joelho. Mas, tem uma coisa simples, que você pode fazer agora, aí na tua cadeira, sentado do jeitinho que você está, que melhore muito a mobilidade, o movimento do quadril. Quer ver? O exercício super simples, que melhora a mobilidade do quadril, é esse aqui. Você vai precisar de uma cadeira, que gira, e você vai deixar os seus pés plantados no chão, não tira os pés do chão, e gira para um lado, e para o outro. Desse jeito, você está usando o movimento da cadeira, para fazer o, melhorar o movimento de rotação do quadril. Pense num pé bonito, só lembrando que o pé, ele pode afastar um pouquinho, ele não pode escorregar. Ele ficou no mesmo lugar, ele pode levantar o dedão, levantar o dedinho, contanto que ele fique no mesmo lugar. E por último, um exercício também, que você pode fazer na tua cadeira, agora, que vai melhorar a saúde, e o deslizamento, o movimento do nervo ciático. Aquele nervozinho, que vem lá da coluna lombar, passa por trás do bumbum, desce por trás da perna, e vai até o pé. E é ele que pode, ser um dos principais responsáveis, por essa queimação, que você está sentindo no pé. Vamos lá? Para trabalhar o nervo ciático, a primeira coisa, senta na ponta da cadeira, lembra que o nervo sai da coluna lombar, vai por trás da perna, até o pé. Então, colocou as mãos para trás, deixou o corpo que ia para frente, como se fosse colocar a cabeça entre os joelhos, e aqui você vai esticar a perna, até onde você conseguir. Chegou no ponto máximo, o ponto que está puxando, você vai simplesmente manter a mesma posição, e fazer esse movimento, a ponta do pé, calcanhar, ponta do pé, calcanhar, ponta do pé, calcanhar, 30 vezes, com cada perna. Aqui a gente está esticando e relaxando, o nervo ciático, e está ajudando no deslizamento dele. Se durante essas 30 vezes, você sentir a dor, sentir a queimação no pé, para um pouquinho, espera a sensação passar, e depois volta para completar as 30 vezes. lembrando que tem que fazer com o pé, e com o outro. Ambiente. Olá, tudo bem? Eu sou... recomeçando, reiniciando. Eu sou o meu satanás. Tenta esticar o máximo que conseguiu, e faz esse movimento. Ai, não dá para ver. E aí, gostou dos exercícios? Te ajudou? Teve alguma coisa nova, que você não sabia, ou que não tinha encontrado em nenhum outro lugar? Então, compartilha esse vídeo com duas pessoas. dessa forma, você vai me ajudar, a ajudar cada vez mais pessoas. E como sugestão, eu vou deixar aqui, um vídeo, que mostra como a gente pode, trabalhar um pouco mais a fáscia, que é a planta do pé, diretamente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.